O desejo de ajudar no combate às alterações climáticas levou a Emileno a criar um projeto para plantar 600 mudas frutíferas na praia por ano, fazendo com que a capital honre o nome do país, Cabo Verde. Desde pequeno tenho contato diretamente com a natureza, porque venho de uma família de agricultores. Então com isto levou-me a ajudar uma causa, a ter uma causa e a ajudar o mundo. Então decidi lutar contra as alterações climáticas, que como agricultor sinto muito essas consequências. O projeto Praia Cidade Verde começou no final de 2018 e o objetivo também passa por combater a desertificação, a fome e a pobreza. A meta de plantar 50 mudas mensais de árvores começou no bairro de Achadinha, de onde o promotor é natural, mas estende-se a todas as zonas da cidade, sobretudo às escolas. Cada planta, quando crescer, as famílias que têm na sua porta irão beneficiar das frutas, vai ficar como uma moeda de troca, então para satisfazer as suas necessidades, comer. O correto é começar nas escolas, porque se queremos ter mudanças, temos que ter contato direto com as nossas crianças, jovens e adolescentes. Então nas escolas, já eles tendo a prática e ver também na prática como é que se cultiva, acho que eles irão ganhar uma responsabilidade e um pouco de amor também, que podemos dar continuidade com eles mais para frente. Isto é uma campanha onde fizemos uma parceria entre a empresa Agrofloresta, que sou representante, e também é a empresa Vista Verde, que é uma empresa de turismo, que faz turismo rural e turismo sustentável com os turistas. Então não sei o desafio para eles, que tal cada turista que vier para Cabo Verde plantar uma árvore também. A ideia é isso, não vir para Cabo Verde só curtir a morabeza, tem de contribuir para algo importante também, que é a sustentabilidade. Em Mileno envolveu também os turistas, outros ativistas e até figuras públicas que podem apadrinhar o projeto. O objetivo é chegar a outras zonas de Santiago e até a outras ilhas de Cabo Verde.